Só as tops, pra você curtir no volume máximo Tchau! Música Música There is no better view I'm actually gonna stick down after we hug you Makin' it hurt the pain that we go through Smile on your face cause nobody knows you I'm not due I was in a picture It's been a couple of years I was short in my days It wasn't my thing for us But it's breaking my heart, breaking it all And now I'm in it, say I still do, love, I still do, love I still do, I want you, I want me that kind of to you I still do, I do, I still do Apoie o portal autossom.com.br O site da galera automotiva I need time to figure out what went wrong Where was the breakdown But I'm tired of seeing only a blue gray AJ Alpha, solar stops, pra você clodir no volume máximo Outro Black chrome is all I've known Faded black Shades of white and gray Until you colored my days I was seeing thousands of saturated shades Until I washed it all over my eyes And I'm left with black and blue eyes But I wanna see the skies again The sunlight in your eyes I wanna feel the way I do My body comes from my And I wanna be undertones It's time to please stay with you Este é o CD Volum Vol Terremoto Divirtam-se Don't let me be kind of blind 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 Você me lê, carnaval, 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 carnaval Thought I saw you, at our bar last night Oh yeah yeah yeah, oh yeah yeah Terremoto, qualidade e potência na medida certa Somebody, somebody, please help me get over you Cause it feels like I've been wasting my time In all the wrong places, in all the wrong faces Nobody can pass me Este é o CD Volumen, Gol Terremoto Divirtam-se Nobody can pass me Facebook, Twitter Volumen, Gol Terremoto Tchau Tchau Acesse www.portalautosom.com.br O site número um do Nordeste e região Tocantina Acesse www.portalautosom.br O site número um do Nordeste e região Tocantina Acesse www.portalautosom.br O site número um do Nordeste e região Tocantina Acesse www.portalautosom.br O site número um do Nordeste e região Tocantina Acesse www.portalautosom.br Acesse www.portalautosom.br Acesse www.portalautosom.br Acesse www.portalautosom.br Acesse www.portalautosom.br Acesse www.portalautosom.br Gol Terremoto Com alto-falantes KS de 10 polegadas E motoros tarantes Mostrando que tamanho não é documento Um 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 Hum, 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 hum. Hum, hum, hum. Apoie o portal autossom.com.br O site da Galera Automotiva. Apoie o portal autossom.com.br O terremoto. Qualidade e potência na medida certa. Apoie o portal autossom.br 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri